Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteira. Então pessoal, hoje vai ser dia de fazer nosso pão integral 100% caseiro. E pra começar, a questão do fermento é sempre uma questão importante quando você vai fazer pão. E normalmente a gente faz com o fermento fresco, aquele comprado em padaria. Então eu vou fazer esse sistema como se a gente estivesse fazendo com o fermento fresco pra que você possa aprender, mas a princípio esse fermento que é o instantâneo, o seco, não precisa normalmente ser feito dessa forma. Mas pelo menos não dá errado. Aqui dentro tem um pouquinho de água morna, não muita coisa. E eu vou colocar, a princípio ele coloca aqui 10 gramas de fermento seco pra 1 kg de trigo. Só que como a gente vai fazer um trigo integral, eu vou botar 2 pacotinhos de 10 gramas, porque o trigo integral ele puxa mais a necessidade de fermento. Além disso, eu vou botar 1 colher de açúcar aqui dentro dessa mistura, açúcar mascavo. E assim, tá no verão, teoricamente não precisaria fazer isso que eu tô fazendo agora, mas no inverno é muito importante arranjar uma temperatura confortável pro fermento ficar crescendo. E a maneira que eu acho que é mais fácil é você botar uma água pra ferver e deixar esse fermento protegido dentro em banho-maria. Então, essa é uma forma simples de resolver a questão da temperatura. Ainda que agora seja mais educativo, porque não tá frio. Mas eu fervei uma água, tô botando aqui dentro da bacia, e vou deixar o fermento aqui dentro, protegido, pra que ele possa ficar bem quentinho, sem problema. Bom, então, papel e caneta na mão. Vamos à receita, pelo menos a que tá escrita aqui. A que vai sair aqui na hora, a gente não sabe muito bem. Varia um pouco. Um quilo de farinha de trigo orgânica. É uma quantidade razoável. Se você puder ter um pouco mais, é bom com o margem de segurança. A gente também vai usar açúcar mascavo, uma quantidade razoável. E aqui na receita eu botei 30 gramas de fermento biológico seco. Ou, fermento biológico que não é o seco, que é o que compra em padaria. Mas nesse daqui, como o instantâneo tem uma propriedade diferente, eu acredito que umas 20 gramas já vai ser o suficiente. É importante botar um pouquinho de açúcar mascavo, porque isso ajuda o processo de fermentação. E é muito importante também que tome cuidado com a temperatura do fermento, porque se estiver quente demais, o bichinho morre. É um ser vivo aqui dentro. Então, aí não tem uma temperatura ideal de crescimento. Bom, então, além disso, a gente vai usar algo em torno de 150 ml de azeite de oliva, que está aqui também. E algo próximo a 200 ml, varia um pouco da estação de leite. O leite, ele é importante para deixar fofo. Se você é vegano ou qualquer coisa assim, você pode experimentar, fazer com leite de coco ou com leite de amêndoa. Eu nunca fiz, mas também acho que não seria um problema substituir por isso. E temperos. Como a gente está no verão, a gente vai usar principalmente semente de coentro, porque semente de coentro tem um efeito refrescante muito grande. A gente muitas vezes usa alecrim, fica ótimo. Às vezes usa gengibre, às vezes usa um monte de temperos mais quentes. Mas, depende muito da estação que está. De vez em quando a gente faz com guia também. Quando a gente acaba de fazer muito guia, a gente usa guia, mas já acaba ficando um pouco caro. É uma maravilha. A gente vai botar também germinho de trigo. Muitas vezes a gente usa maranto também, etc e tal. Então, o fermento já está começando a crescer aqui. Mas ele leva um tempo para crescer tudo. Ah, tem sal também. E é bom ser sal de roxa, sal rosa. Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer com um aspecto principal de se fazer pão, que é achar o ponto da massa. E aí, para achar o ponto da massa, a gente vai usar uma vasilha. Quando eu estou fazendo em casa, normalmente eu tenho uma bacia grande, que eu uso só para fazer pão, porque aí dá para fazer no chão e usar bastante o peso do corpo para amassar o pão sem cansar tanto o braço. Aqui, como está com uma bancada boa, vai dar para mostrar esse movimento que é de amassar o pão e jogar ar para dentro da massa, que é a ideia principal. Quando estiver no inverno, é muito importante tanto o leite quanto o óleo de oliva, ou guia, ou qualquer coisa assim, está morno. Até a farinha, também muitas vezes a gente guarda a farinha dentro da geladeira. É importante tudo estar morno quando o sal não precisa, porque é uma quantidade muito pequena. Mas tudo que é volumoso, se estiver frio, é importante não dar um choque térmico no sistema, porque o fermento acaba, em um certo sentido, desandando. Então, o fermento é uma estrutura orgânica muito sensível e muito viva também. E é importante também, por conta da quantidade de fermento que a gente usa, no final do pão, o ideal é você fatiar ele e torrar. Tem gente que acha isso um pecado, porque acha que quando a pão está saída do forno, ainda tem que ser comido fofinho. Mas o ponto na Ayurveda é que o pão sempre deve ser, quando tem fermento assim, ser tostado antes de comer, para facilitar a digestão, principalmente se a pessoa tem muitos gases. Porque senão o fermento continua fermentando dentro da pessoa. E aqui a gente está botando a semente de coentro, deu uma pilada aqui. Foi uma quantidade não muito assustadora, mas isso vai muito no gosto da pessoa. E um que normalmente fica muito bom é o alecrim em pó. E a gente vai acrescentar isso mais para o final. Pausa para o avião, fazendo on aqui em cima. Coisas como semente de gergelim, amaranto, semente de linhaça, tudo isso tem o seu lugar, só que no Ayurveda é semente de girassol, só que no Ayurveda cada uma dessas sementes tem uma função. A de girassol e de semente de abóbora refrescam mais, a de gergelim esquenta mais e é mais untuosa, ela é boa para vata, e a de linhaça, ela esquenta e de alguma forma diminui a oleosidade, que é boa para a cafa. Tudo bem que o pão integral não é uma das coisas, assim, de trigo melhor para a vida de um cafa, mas se for comido só com azeite e com bastante tempero, isso o cafa pode comer, sim. Porque o trigo, quando ele está seco, assim, sem estar com molho de tomate, essas coisas, ele tem efeito bem diferente de quando ele está úmido. O trigo ainda tem efeito bastante esponja. Se ele chega seco no nosso sistema, ele puxa bastante umidade no nosso sistema. Se ele chega já muito cheio de umidade, cheio de molho, etc., ele traz muita umidade para o nosso sistema, e isso no caso do cafa é mais problemático. Então, se você é cafinha e está um pouco preocupado por essa receita e você não poder comer, a dica é essa, você torra ele e come com mel, canela, gengibre, alguns temperos e assim, que isso vai ter um efeito mais ressecante. Se você é pita, botar um guia ali, eventualmente queijo, se você usar também, coisas que sejam mais pesadas, uma pasta de abacate, etc., uma pasta de grão de bico, se você é mais vata, é bom uma pasta de tahine, ou assim, uma pasta de molho pesto, para vata é muito bom também, aquela que é de manjericão, etc., e tal, ou de abobrinha, algumas coisas que sejam assim, mais fáceis de digerir. Porque esse pão, por ser 100% integral, ele é um pão com bastante sustância, assim. Para as pitas é ótimo, mas tem que se tomar um certo cuidado com os mais vatinhos. Então, o fermento, ele está aqui, enquanto a gente enrola um pouco, crescendo. Eu vou tentar mostrar aqui. E esse efeito de ter um... Tem que aprender ainda a se mexer ao contrário. Esse efeito de ter um banho-maria rolando, é uma forma muito simples para que a gente possa garantir que o fermento seja produtivo na nossa jornada. Aí, no geral, enquanto eu estou fazendo o fermento, eu estou tirando as outras coisas. Porque aqui a gente preparou tudo, para filmagem, etc., e tal. Mas quando vai fazer em casa, você está fazendo só você mesmo, a tática é... Prepara o fermento, enquanto o fermento cresce, você prepara todas as outras coisas. Inclusive, a mistura das farinhas, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Porque quando isso for entrar, a gente vai ter duas bacias. A bacia dos secos e a bacia dos molhados. A ideia é que todos os molhados sejam misturados juntos, para que não ficam em uma temperatura adequada. Se você não tiver balança em casa, você pode usar esses medidores, copos medidores, etc., e tal. Mas, assim, gente, pão é uma entidade dinâmica. Dependendo da farinha que você usa, dependendo do germe de trigo que você usa, dependendo do fermento que você usa, dependendo do tempero que você usa, seguir uma receita de uma forma muito fechada vai te atrapalhar, em vez de te ajudar. É importante, quando a gente está fazendo pão, entender alguns pontos específicos da massa. O ideal, nem sempre é o que ela fica. O ideal é que ela fique coesa, mas não gosmenta. O que isso significa? Quando a gente estiver mexendo na massa, o ideal do ponto dela é que você consiga mexer ela toda, ela esteja fofa, ela não esteja quebradiça, mas que ela também não grude demais na tua mão. Então, via de regra, é mais fácil acrescentar a farinha do que tirar a farinha. O que eu quero dizer com o tirar a farinha? Você fica muito quebradiço demais, você tem que ir acrescentando ou o leite, ou o azeite, o guia, ou qualquer coisa que seja. E isso é mais difícil. Então, eu sugiro no início para o pessoal que está, digamos assim, fazendo algumas primeiras experiências, começar com 800 gramas da farinha, ou qualquer coisa assim, misturar para ver se chega num ponto bom. Bom, e qual é esse ponto bom? Isso é a única parte importante de se fazer pão. É esse ponto onde você consegue mexer bem na massa, e ele não quebra a textura, e ele também não gruda tanto na sua mão. Ok? Bom, ele já tem aqui de vídeo mais ou menos uns 10, 12 minutos, o que é interessante porque é bem, digamos, o tempo real, do crescendo do fermento. E de praxe, naqueles nossos 15 minutos de vídeo, vamos agora começar a manipular a farinha, o sal, etc. Se você tiver só um quilo de farinha em casa, não jogue ele todo de uma vez só na bacia. E deixa um pouco para depois, se você precisar, corrigir. Aqui a gente tem uma parte mais extra, então dá para fazer um quilo de uma vez só. E a gente também vai acrescentar aqui as coisas que são mais secas, que é o sal e o açúcar. A quantidade de açúcar é uma coisa variável, assim. Eu, particularmente, acredito que uma quantidade, umas 8 colheres de sopa de açúcar, no geral, é uma quantidade que funciona bem. Bom, o fermento está ali bombadão. Aí foi aqui um quilo de farinha de trigo orgânica integral. Se você não conseguir, orgânico ok, faz parte da vida. Agora, umas 8 colheradas de sopa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E botar uma quantidade de sal também. É, a quantidade do sal, eu, particularmente, procuro não botar uma quantidade muito grande de sal. Isso daqui é uma colher rasa de colher de sopa. Porque eu acho que, com os outros temperos, isso também não precisa mais sal do que isso. Sal é só para fazer com que a gente consiga sentir mais os outros gostos. Então, aqui, você, se você quiser misturar já o germinho de trigo, essas coisas e tal, pode ser, se você preferir deixar para misturar depois, também não tem grande problema. O gergelim, quando ele ainda não está batido, essas coisas, vale a pena esperar um pouco. Como, por exemplo, a semente do coentro, eu ainda não vou botar. Esse seria o formato mais simples. E aí, vamos agora para o próximo vídeo, para ter a questão dos líquidos e etc. Bom, parte 1 foi lá. Namastê.